Regina! Quem é? Regina! Não acredito! Cadê? Regina! Cadê você, Regina? Fugiu! Cadê Regina? Com aquele sempre sóbrio Com aquele sorriso único No comando dessa máquina Precisamos do seu máximo Cadê Regina? Não queremos um antídoto Nem o caminho da glória Mas não gera essa metástase No meio da nossa história Cadê Regina? Pra gente sair do pântano Apresente nosso álibi Temos que virar a página E mudar todo esse gráfico Cadê Regina? Estou correndo como um cagador Esgarrando frito pêbado Para melhorar a ótica Pelo fim de todos os bávaros Já foram tantas lutas E um desejo álibi Pra mostrar a beleza de uma flor Você carrega no home Arte de todos nós Não desapareça Veja a cabeça Estamos tão sós Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Não desapareça Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Nós estamos tão sós Cadê Regina? Cadê Regina? Com aquele sorriso único No comando dessa máquina Precisamos do seu máximo Cadê Regina? Cadê Regina? Não queremos um antídoto Nem o caminho da glória Mas não gera essa metástase no meio da nossa história Cadê Regina? Pra gente sair do pântano Apresente o nosso alegre Temos que virar a página e mudar todo esse gráfico Cadê Regina? Estou correndo como um cagado Esparrando o meio do bêbado Para melhorar a ótica pelo fim de tantos bárbaros Já foram tantas lutas e um desejo ávido Pra buscar a beleza de uma flor Você carrega no nome a arte de todos nós Não desapareça, pega a cabeça, estamos todos sós Cadê Regina? 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 Não desapareça Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Cadê Regina? Não desapareça Cadê Regina? 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 Onde está você, Regina? Sumiu